Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer o acompanhamento aí, o acompanhamento do Santander, da instituição financeira super conhecida, dispensa maiores explicações, parte de um grupo global, na apresentação tem toda a perfumaria, alta renda, foco no cliente, NPS e por aí vai, eu não vejo provavelmente isso como relevante, não acho que é o cerne para a operação nesse momento, como a gente vem acompanhando. O comparativo que a gente faz, tendo em base o Banco do Brasil, foi feito em várias análises, dado justamente o custo de oportunidade de cada real alocado, daqui a um real não alocado no Banco do Brasil e eu não vejo necessidade de mais de um banco de grande porte no portfólio. A gente tem exposição a outras instituições financeiras que não bancos múltiplos de grande porte, certo? Banco PAN, XP, BR Partners, que eu vejo como mais interessante compondo a parte de instituições financeiras do portfólio. Aqui, novamente, é um acompanhamento bem leve, tendo a inadimplência como foco, que, diga-se de passagem, divertido nesse trimestre, que era o problema nas análises recentes. Está a abertura das estruturas direcionistas na tela, justamente para dar uma ideia da questão de... Bastante conversa de governança, acho que está cada vez mais necessário fazer isso aqui. Está só para a informação aí na tela. O preço do ativo, levemente abaixo das análises, da análise do quarter on quarter, da análise anterior, segundo trimestre de 2023. Não vejo justificativa para a operação ter esse nível de preço resiliente, dado que ela vem deteriorando consistentemente, ou nesse trimestre uma melhora, mas ainda assim, acima de uma base, com base numa base, é estranho falar assim, mas com base numa base muito fraca. A gente tem a melhoria mais forte do resultado líquido versus o período anterior, 18,2%, vindo de uma base muito baixa, como visto nas análises anteriores. Então, assim, positivo, com certeza, mas nada absurdo. A inadimplência é justamente a parte interessante. Especialmente com a brusca melhoria, quase milagrosa, sem motivo específico, comentários, exploração aprofundada, nada disso, nada muito esclarecedor sobre o motivo da grande melhoria na inadimplência que eles tiveram. Eu já havia, já tinha avaliado o resultado por cima, então já tinha comentado estranheza com isso no short e real que eu postei no canal e no Instagram. Mas, para quem chega em uma melhoria daquela desavisado, o que você espera é o senhor falando chupa e sapateando enquanto explica a genialidade do atingido, o quão bom ele é, o quão incrível ele é, está aí ofendendo analista, competição, mercado e por aí vai. Mas o que a gente vê é o contrário. Foi uma passada rápida pela parte de inadimplência, o que é estranho por uma sequência de motivos. Jogando na tela de inadimplência, a gente vê uma forte redução vindo claramente de pessoa física, o que não é comum em geral. A forte redução não é comum em geral, mas especialmente na parte de pessoa física, que é muito granulizada, é muito espalhado, muito disperso. É menos comum ainda, porque limpar a carteira de crédito exige a maturação dos empréstimos vigentes e isso geralmente leva tempo, a não ser que a gente tenha a presença de um evento pontual relevante. Que, coincidentemente, a gente tem o chamado desenrola, o programa do governo, que teve início em julho, o começo do trimestre, e que visava, vou lá, tirar pessoas físicas da inadimplência. Hã! Que coincidência! Certo? As novas safras poderiam estar muito positivas, e esse ser o motivo e não ser propriamente causado pelo desenrola, que não é nem citado ali no coisa. E sim, esse poderia ter sido efeito das novas safras que eles estavam ali trabalhando para melhorar o crédito e tal, poderia ser o caso. Mas como a gente demonstrou na análise passada, as novas safras estavam piorando progressivamente. E aí você me pergunta, e como estão agora, Cassi? Como é que as novas safras estão agora? E eu te digo o que eu não saberia dizer, porque nas palavras do CEO, o presidente da empresa, o banco, abre aspas, nem mais quebra safra antiga e safra nova, porque eu acho que a gente chegou em outro estágio de maturidade, fecha aspas, que é uma explicação bem conveniente, dado o acontecimento como um todo. Certo? Somado a isso, em nenhum momento da teleconferência, eu ouvi citado o programa do governo, desenrola sequer uma vez. Pode ser que tenha, vamos dar o direito, vamos dar a capacidade, a possibilidade de eu simplesmente ter viajado naquele momento em que foi citado o desenrola. Eu não vou voltar na teleconferência para ver se efetivamente nunca é citado, mas eu não ouvi, não ouvi uma vez, uma vez sequer citado, explicado, comentado, o tal do desenrola, tá? Imaginaria que teria alguma relevância. Dado que o governo falou espalhaofatosamente disso 350 mil vezes, por mais que mínima, mesmo que fosse para falar, olha, é um lixo e não funciona, eu imaginei que fosse pelo menos ser citado na operação de uma instituição financeira que claramente é um grande foco para o tal programa, tá? E que aparentemente parece ter feito efeito na deep place da pessoa física. Não tenho como afirmar categoricamente, porque fecharam tudo que é abertura que tinha, mas acho, assim, consideravelmente plausível a proposta, a inferência de que, olha, parece ter alguma coisa a ver ali, tá? O que a gente vê é a carteira crescendo minimamente, como a gente consegue ver na tela, com o foco colocado pelo CEO em colateralizados, tá? Que são empréstimos com colateral, que é o que o Banco PAN faz muito bem, que é quando eu financia o veículo, quando eu financia imóvel, quando faz consignada e por aí vai, e foco em PJ, pessoa jurídica. O que é pessoas, empresas de pequeno e médio porte e empresas de grande porte? O que é estranho? Uma vez que eles fizeram a mágica da inadimplência da pessoa física e não tem ali propriamente um interesse em continuar acelerando naquele lado. a gente vê durante a teleconferência, especialmente na primeira pergunta quando ele é questionado, a ginástica retórica forte para se dizer sem vontade de acelerar o crédito da pessoa física. Então, assim, volto a reforçar, bem estranho. Eu estou extremamente curioso para ver como será a sustentabilidade dessa queda na inadimplência, e como será a continuação, a continuidade da evolução tanto da carteira de crédito quanto da inadimplência, especialmente na parte pessoa física, após a passagem do programa do governo. E aí, trimestre que vem, a carteira está vendo, manteve, vamos cuidar com isso porque o programa ainda está em andamento, então deve ter algum nível de continuidade, e mais do que isso, inadimplência é um negócio que funciona devagar. Então, você começa a fazer empréstimo que não é tão positivo hoje, você começa, você vê o reflexo negativo daquilo ali no futuro. Então, olha, vejo a situação como um todo com extrema desconfiança. Eu não sou de teoria da conspiração, nem nada, mas bem estranho a quantidade de fatores que tem aqui. Vejo um respiro auxiliado pelo governo na operação, o que é positivo, mas continuo vendo sangue na água, especialmente quando olho viabilidade médio e longo prazo. Finalizando, mais um Banco Padrão de Grande Porte, inúmeros, detalhes e minúcias, pouca relevância das mesmas, todas colocadas na apresentação da empresa. Para quem quiser, tem tudo justamente na apresentação rechada com NPS, foco no cliente, corretora, alta renda e por aí vai. Se confirmada a desconfiança sobre inadimplência, para mim, suja a gestão, está na minha opinião, suja a gestão, porque se você está disposto a fazer esse tipo de malabarismo para esconder algo que não é negativo, propriamente, mas assim, o mérito não é propriamente do seu time que corrigiu a inadimplência, o mérito é de um programa do governo. Quando você tem todo esse malabarismo para esconder um negócio desse, começa a me incomodar. A minha preferência continua sendo o Banco do Brasil, que, dicas de passagem, deve cornetear o programa até dizer chega, aí muito menos pela efetividade, muito mais por um vínculo com o governo e qualquer outra coisa, mas ainda assim, que tem ali ótimos resultados e ainda um espaço para evolução tanto na operação quanto no preço, aí vem entregando constantemente. Veja a precificação do Santa Déia muito complacente com a deterioração que a gente viu da operação, que está demonstrando clara dificuldade de lidar com crédito, mesmo com o respiro trimestral que pode se estender dado a continuidade do desenrola por algum tempo ainda. Nenhum interesse nativo, com leve piora no interesse durante esse trimestre. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba o vestido com sim só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolso opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e segue a análise aí. Valeu, galera. Beijão.